Alô galerinha do Mundo Biologia, aqui é o Professor Guerra e hoje nós vamos falar sobre clonagem, transgenia e CRISPR. Toca a vinheta. A clonagem, a transgenia e o CRISPR são três biotecnologias revolucionárias que a gente precisa conhecer para o Enem. Tecnologias de DNA são cada vez mais comuns com alguns grupos de pessoas já fazendo biohacking em casa. As três tecnologias mais importantes que você precisa conhecer para o Enem são a clonagem, a transgenia e o CRISPR. E nós começamos com a clonagem, que é como se fosse um xerox de organismo. Você pegar um organismo e fazer uma cópia dele geneticamente idêntica. Clonagem de vegetais é fácil, na verdade ela já é feita pelos seres humanos há milhares de anos. O problema é a clonagem de animais e, em especial, a clonagem de mamíferos. O primeiro mamífero clonado foi a ovelha Dolly, que nasceu em 96, mas só foi divulgada em 97. A Dolly foi feita a partir de uma célula mamária de uma ovelha adulta. Os cientistas retiraram o núcleo dessa célula e transferiram para o núcleo de um ovócito não fecundado. Deram um choque nessa nova célula para que ela tomasse atividade como se fosse um Frankenstein. E aí, a partir das mitoses dessa célula, se formou um embrião que foi implantado no útero de uma outra ovelha. A partir daí, nasceu a Dolly. Isso acendeu a imaginação de várias pessoas, autores de ficção científica e cientistas, inclusive, que já pensaram até em clonar seres humanos. Mas é importante a gente notar que a técnica de clonagem da Dolly não funciona em primatas. Além disso, essa técnica causa vários efeitos indesejados. Você ouviu falar da Dolly, mas não ouviu falar das irmãs que deram errado por problemas respiratórios tiveram que ser sacrificadas. Mas mesmo com as desvantagens, existem alguns bons motivos para tentar a clonagem. Por exemplo, produção animal de gado de corte, gado leiteiro. Recuperar populações de espécies a caminho da extinção. Ou até mesmo trazer de volta à vida espécies que já foram extintas. Embora, nesse último caso, a coisa seja extremamente improvável, porque é necessário um núcleo que esteja intacto, perfeito para a transferência para um embrião. E até mesmo a produção de células embriônicas humanas a partir de células adultas, eliminando a necessidade e os dilemas éticos de você ter um embrião de verdade para fins de pesquisa. Beleza? Então vamos falar agora da transgenia, que significa pegar o gene de uma espécie e colocar num organismo de outra espécie. O uso de organismos transgênicos é muito controverso, com a maior parte das notícias falando mal dos transgênicos, como se eles fossem absolutamente ruins. Na verdade, como qualquer ferramenta, a transgenia depende de quem usa. Você pode ter, por exemplo, bactérias transgênicas que produzem substâncias úteis para os seres humanos, como por exemplo a insulina, tão utilizada por pessoas com diabetes. Existem usos até recreacionais da transgenia. Existem alguns peixes, por exemplo, que foram feitos com uma proteína fluorescente para brilharem no escuro, simplesmente para ficar bonito lá. Mas sem dúvida, o uso mais polêmico dos transgênicos é nos mamilos. Quer dizer, nos alimentos. Geralmente, as plantas transgênicas da agricultura são modificadas ou para resistir aos inseticidas, ou para elas mesmas produzir substâncias que são tóxicas para os insetos. Se, por um lado, essas plantas têm mais resistência à praga, ou então elas permitem o uso de herbicidas e inseticidas, que aumentam a produtividade da lavoura, por outro lado, existem algumas controvérsias em relação a esse tipo de uso. Por exemplo, não existe unanimidade, não existe uma certeza, uma convicção muito grande a respeito da segurança dessas plantas que produzem inseticidas. Sem falar na especificidade. Quem disse que os insetos que estão sendo afetados por esse inseticida são necessariamente insetos praga? Quem disse que isso não está afetando insetos selvagens, que não são praga, que não afetam a plantação, mas sofrem com os efeitos de estrangênico? Enfim, transgênicos são como qualquer outra ferramenta. Vai depender do uso que se faz. Eles não são intrinsecamente bons ou ruins. E por fim, a tecnologia do momento. Mais quente que Despacito e Gangnam Style juntos. Nós estamos falando de CRISPR. A febre com CRISPR começou em 2012, quando mostraram que é possível editar o DNA com essa tecnologia de uma maneira muito mais barata e precisa do que as tecnologias anteriores. A edição de DNA já existia, mas ainda era um tanto imprecisa e muito cara, podendo custar 5 mil dólares ou mais por uma edição. Enquanto o CRISPR pode fazer a mesma coisa, com muito mais eficiência, muito mais precisão, por apenas 30 dólares. O CRISPR é feito com uma enzima chamada Cas9, que funciona como uma tesoura que corta o DNA. E um RNA que vai guiar essa enzima. Esse RNA é complementar a sequência que você quer. O RNA vai lá, vai parear, vai ligar, vem a Cas9 e corta o DNA naquele trecho. Esse sistema pode ser modificado, por exemplo, para ligar e desligar genes, sem a necessidade de edição. Você pode modificar essa enzima, de modo que ela não corte mais o DNA. E você coloca nela uma espécie de interruptor, de modo que o gene possa ser expresso ou inativado, conforme o seu desejo. Ou você pode ainda modificar essa enzima para fazer alterações epigenéticas. Alterações epigenéticas são alterações da expressão gênica que não afetam a sequência de bases nitrogenadas. Ao invés disso, ela afeta pequenas etiquetas químicas que são colocadas sobre as bases nitrogenadas. De 2012 para cá já foram feitos vários usos do CRISPR. Um deles foi, inclusive, para editar um embrião humano, para retirar do embrião humano um gene defeituoso. Esse embrião não foi viável, ele não foi implantado, mas a técnica funcionou. Outro uso revolucionário, mas que ainda não deu certo, é na criação de porcos com genes editados o bastante para terem órgãos que são capazes de serem transplantados para seres humanos. Um dia nós vamos poder criar porcos que são fábricas de órgãos, eliminando a necessidade de listas de transplante. É isso aí, galerinha! Hoje nós aprendemos sobre três ferramentas biotecnológicas muito importantes. a clonagem, a transgenia e o CRISPR. Eu sou o Professor Guerra, estou com você, rumo ao topo do Enem e até a próxima! E aí, galerinha! Gostou? Então se inscreve aí no canal, dá seu joinha e responde aqui embaixo, deixa um comentário, você a favor ou contra do uso dessas tecnologias. E a clonagem humana? O que você pensa sobre isso? Deixa um comentário aqui pra gente!